Abertura Olá amigos do Portal da Holanda, estamos ao vivo com mais uma edição do Jack Entrevista e eu trago para você hoje como prometido o Maurício Duarte, que é um amazonense que está chamando a atenção do mundo com seu talento. Ele é uma pessoa que já trabalhou com vitrinismo, então a gente vai dar algumas dicas para você nesse sentido e agora está se especializando em moda. Maurício, obrigado por ter aceitado o nosso convite aqui, inclusive ele trouxe aqui para a gente, olha só, tem aqui, foca aqui, foca em mim, aí exatamente, ele trouxe um dos trabalhos dele, é uma camisa aqui, que é unissex, com o trabalho dele, que você vai poder ganhar só para assistir a live. Então comente aqui embaixo, se você comentar aqui embaixo, nós vamos fazer um sorteio e o vencedor vai levar esse trabalho lindo do Maurício Duarte. Maurício, obrigado por ter vindo aí. Eu que agradeço pelo convite. Maurício, você é daqui de Manaus mesmo? Sim, eu nasci aqui em Manaus. Qual bairro que você nasceu? Eu sou de Petrópolis. Petrópolis, grande bairro, hein? E como foi o sentimento? Não, eu nasci aqui no meio do Amazonas, nasci na selva amazônica, mas eu não nasci para trabalhar no distrito, eu quero trabalhar com coisas criativas, com arte. Acho que na verdade as coisas foram fluindo, né? A princípio eu tinha, eu tenho a inspiração dentro de casa mesmo, os meus próprios pais já trabalham há um bom tempo com artesanato, com trabalho manual e eu acredito que durante o tempo de formação, né, que eu estudei numa escola de tempo integral, a gente tinha esse contato muito grande com arte. Então eu acabei expandindo um pouco mais o interesse para isso. E aí foi o que começou, foi onde eu comecei a desenvolver os trabalhos, né, no ensino médio. E aí foi fluindo, e aí eu fui vendo que era isso que eu gostava de fazer e até hoje eu continuo fazendo. Muito novo, não que você seja velho, porque ainda é muito tempo, tem quantos anos? Vinte e dois? Vou fazer vinte e três. Vou fazer vinte e três anos. Mas assim, muito novo, ele começou a aprender a arte da pintura, né, e a gente estava falando há pouco nos bastidores sobre a questão do silkscreen e tal, você tinha uma outra técnica que você usava, né, para pintar a camiseta? Isso. Eu comecei, na verdade, com a técnica do stencil, né, que você faz os moldes vazados e desses moldes vazados você faz a transferência para a camiseta. Só que como eu já, na época que eu comecei a fazer já eram encomendas, então eu tinha que reduzir o máximo de quantidade de erros nas peças. E aí eu comecei a... Eu fazia no molde convencional e aí eu vi que manchava muito, que eu perdi muito tempo retocando. Eu comecei procurando no centro, achei uns papéis para impressão, que eram adesivos, então eu já conseguia fazer a matriz e ao mesmo tempo eu já colava o papel na camiseta para fazer a transferência com a tinta. Então isso já foi amenizando, diminuindo um pouco dessa preocupação com, ah, eu vou ter que retocar depois, já conseguia ficar uma coisa mais profissional. E aí depois, quando eu percebi que eu já queria produzir em escala, que no fim nem aconteceu, eu fiz o curso, mas eu acabei não praticando, porque na minha cabeça eu queria produzir sempre peças exclusivas, então a partir do momento que eu começasse a produzir, sei lá, 20 camisetas, eu já ia perder um pouco isso que eu queria de trabalho. Mas aí eu fiz celigrafia, depois eu fiz curso mesmo de pintura em tecido, né, normalmente os cursos de pintura em tecido aqui, os cursos em si, eles são para pintura de guardanapo, essas coisas, então eram coisas mais detalhadas para aprender a fazer preenchimento, essas coisas. E aí fui fazendo, mas hoje em dia eu faço elas à mão livre, eu gosto de uma coisa mais solta, é o que eu tenho feito. Entendi. Quando eu era pequeno, minha mãe, ela também, ela gostava muito dessas, de artes manuais e tal, e eu fazia com ela ampliação para aniversário, isso lá em Carauri, né. E, inclusive, fui aprender essa questão da serigrafia e recebi um convite lá para desenhar a logomarca do Carnaval lá de Carauri, isso muito tempo atrás, era criança ainda para desenhar. Então você imagina o desenho de uma globeleza muito troncha, né, mas ela foi utilizada no Carnaval lá. Eu acho que foi a única coisa que eu ganhei, assim, na vida, assim, de concurso. O Maurício, ele ganhou muito mais, cara, eu estou olhando aqui o currículo dele, veja só o que é que esse cara, com agora, vai fazer 23 anos, 23 anos de idade, já conseguiu. Ele é campeão nacional de vitrinismo na Olimpíada do Conhecimento 2014 em Belo Horizonte, foi segundo lugar na modalidade de vitrinismo na Skills Finland de 2015, em Turcu, na Finlândia, e quarto lugar, medalha de excelência na modalidade de vitrinismo na World Skills São Paulo 2015. Então, daí dessa questão desse conhecimento inicial de pintura e tudo mais, você acabou indo se especializar também em vitrinismo, que é essa coisa das lojas, né, da frente das lojas? Isso, projetos de vitrine. E como foi essa experiência de chegar tão longe, campeão, segundo lugar, mundial? É, então, na verdade, a gente também nem imaginava, né, que isso ia ter, que essa participação ia crescer tanto, né, porque era a primeira vez que o Amazonas ia estar representando vitrinismo na competição, na Olimpíada do Conhecimento, e a gente tinha muita dificuldade para treinamento, a gente se superou, assim, no treinamento, nós fomos para nacional com três meses de treinamento, né, junto com o Senai, treinamento era no Senai, a competição é pelo Senai, e a gente se dedicou pra caramba, a gente, foram três meses, assim, de muita dedicação, e aí a gente acabou conquistando, né, o prêmio nacional, né, que foi em Belo Horizonte, e depois disso a gente já precisou começar a focar no mundial, e pra gente era uma coisa que estava muito distante, porque como a gente não tinha esse know-how de como que funcionava a competição fora do Brasil, a gente sabia que eles são super destacados, né, quando você vai olhar pra uma Holanda da vida, pra uma, sei lá, pra uma China, né, que a gente tinha, tinha Hong Kong, então, você imagina, assim, que você vai ter que super se destacar, mas mesmo assim a gente continuou, foi, estudou, tive que ficar quase um ano em Belo Horizonte, né, que era essa ponte pra ter um lugar com uma sede maior pra treinamento, com mais profissionais, né, com outros profissionais pra me qualificar, tinha o meu treinador, tem o meu treinador Elias, que a gente ia junto pra Belo Horizonte pra ter esse treinamento com outros competidores também, então assim, pra gente foi superação total, a gente não imaginava que, eu particularmente nunca imaginei que tudo isso ia acontecer e que ia mudar tanto a minha vida, né, e foi incrível, foi incrível, acho que, acho que todo mundo teria de ter, deveria ter uma vez na vida essa oportunidade de se superar, e foi isso que aconteceu com a gente. Muito bom, muito bom, e assim, aproveitando a tua experiência do vitrinismo, que eu prometi aí pro pessoal que ia nos assistir, a gente ia dar algumas dicas, qual a importância de você ter uma boa vitrine e quais as dicas que você pode dar pra que uma pessoa que tá nos assistindo agora possa alavancar o seu empreendimento com um bom visual? Então, por exemplo, a vitrine, a gente costuma falar que ela é o vendedor silencioso, né, porque ela vai direcionar, ali você já tá mostrando um pouco do que você tem dentro da loja e como você mostra também chama muita atenção, como você ilumina, como você posiciona os manequins, então, assim, na rápida é meio complicado de você tentar explicar tudo como que você pode deixar um visual atraente, mas de cara dá pra se dizer de que nunca expor produto no chão, direto em contato com o chão. Porque o que a gente tem em mente do que fica no chão é tapete, tapete que a gente faz, a gente pisa em cima, então roupa jamais em contato com o chão, sempre com algum apoio, alguma coisa que tenha um degrau que você consiga posicionar, porque senão perde valor, né, que valor tem algo que tá no chão. Então, é a questão também do posicionamento dos manequins, sempre se preocupar, o fluxo de pessoas, se essa vitrine é direto em contato com a rua, o fluxo de pessoas que tem, se a iluminação ajuda, né, então o posicionamento vai direcionar, por exemplo, alguém que vem, que tá fazendo, vindo nessa direção, se você posiciona o manequim um pouco mais inclinado para a direção dela, é óbvio que o olhar dela vai encaminhar direto para aquele manequim. Então, tem como você pensar, tem alturas certas, né, porque a nossa, na verdade, a gente começa a analisar as coisas da esquerda para a direita, então tudo vai depender de como você posiciona, é muita coisa, assim, mas dá para melhorar se você pensar numa coisa mais clean, numa coisa que você consiga expor sem pesar demais o ambiente, você também pode fazer uma troca da roupa, do manequim, sei lá, se tiver um fluxo muito grande de peças chegando na loja, duas vezes no dia, ou se for um fluxo pequeno, duas vezes na semana, então tem tudo isso, assim, depende muito da demanda que a pessoa tem de produto, depende de quem é o público dela, porque às vezes a pessoa nem olha para a vitrine, porque tem aqueles casos também de que a pessoa chega, olha a peça na vitrine e quando entra na loja para experimentar, viu que não era nada a ver do que ela queria, né. Porque o que acontece, a vitrine em si, ela molda o olhar do cliente, o que a gente faz? A gente ajusta a peça para que ela se enquadre no manequim, então a gente acaba dando um jeitinho, assim, para chamar atenção e que no fim o cliente vê que não era aquilo que ele queria, por quê? Porque foi uma boa vitrine, entendeu? Que no fim não é para acontecer, mas... Muito bem, para você que está assistindo a gente agora, eu estou com o Maurício Duarte, Maurício, ele é especialista em vitrines, né, como você pôde ver, só que na verdade isso acabou levando ele, e é um campeão mundial, segundo colocado, como a gente acabou de colocar aí nessa habilidade, mas foi o vitrinismo que te chamou atenção para a moda, né, agora você está estudando moda em São Paulo. Sim, na verdade como eu já desenvolvi os trabalhos nas camisetas, né, desde 2012, então eu já tinha mais ou menos essa visão de que era isso que eu queria fazer, que eu achava que isso seria o meu trabalho, que seria a minha profissão. A nível local, você não encontrou nada nessa área, não? Eu estudei no CIES aqui, na verdade eu comecei, tudo começou quando eu saí do médio, porque no ensino médio a gente já tinha, o primeiro trabalho com camiseta foi no ensino médio, né, que eu estudei no IEA, a instituição de educação do Amazonas, e lá a gente desenvolvia muito trabalho manual. Então eu comecei lá, depois vários amigos começaram a pedir, na época era o Orkut, aí eu criei uma página no Orkut, a ajuda de um amigo, a gente criou uma identidade visual, e aí eu fui fazendo as camisetas. Aí depois disso eu entrei em educação física na UFAM, só que eu acabei desistindo, então eu fugia do núcleo da FEF, né, que era educação física, para o núcleo de artes, aí eu fiz aula com um professor de estilografura, eu fui atrás de professores de serigrafia, então eu acabei migrando para o bloco de artes e continuei na faculdade só para emprestar livros, que eu emprestava algumas coisas. E aí depois foi quando eu soube da faculdade que era o Ciesa, que oferece, que tem o curso de moda, aí eu comecei a fazer o curso de moda e foi quando eu entrei no Senai para fazer curso de costura, para começar a melhorar o trabalho com as camisetas, porque eu só pintava antes, eu comprava as camisetas prontas e fazia a customização, mas eu queria começar a produzir. Aí foi quando eu entrei no curso, aí me chamaram para a competição, aí fiquei na competição e aí foi, foi fluindo. Aí hoje, por exemplo, hoje é 25 de janeiro, aniversário de São Paulo e faz dois anos que eu moro em São Paulo. Então, assim, dois anos que eu tenho aprendido bastante, né, a faculdade ela é muito boa lá também. Qual é a faculdade? Lá eu faço Santa Marcelina. E ela é super referência no curso de moda, né, foi o primeiro curso de moda do Brasil, vários estilistas renomados se formaram lá, então tem um know-how bem grande, assim, tem um... e o curso também é muito bom. Entendi. E uma vez você, você concluindo o teu curso lá, tu pretende atuar aqui no Amazonas, ou você acha que o mundo não vai ter fronteiras pra você? Então, na verdade, desde que eu saí... Olha, eu tô fazendo essa pergunta, né, tem alguém ali nos bastidores que é a mãe dele, ela quer muito saber isso agora, ela quer, tipo, tá distante do filho, tem aqui um negócio da saudade, agora fala pra ele. Olha pra ela, olha pra ela. Na verdade, desde que eu entrei na faculdade, eu já sabia que no quarto ano a gente tem algumas opções de concursos, né, e esses concursos são vinculados com empresas na Itália, né, e desde que eu tive a oportunidade também de ir pra Europa, né, que eu participei da competição... a primeira vez que eu saí do Brasil foi pra Finlândia, que foi também representando o Brasil em vitrinismo. E aí eu percebi que os horizontes eram maiores do que eu pensava, eu nunca tinha me imaginado nem saindo de Manaus, imagina, saindo do país. E aí foi quando eu tive, depois que acabou a competição, eu tive a oportunidade de fazer uma viagem pra Europa, e aí eu fiz França, Itália e Alemanha, e foi nessa viagem que eu falei, é aqui que eu quero ficar. Foi na Itália. E o meu objetivo é, no quarto ano, no próximo ano, né, que eu formo em 2019, me preparar pra esse concurso que vai ter dentro da faculdade, e quem sabe ganhar e ser a minha porta de entrada na Itália pra ficar, porque a gente ganha um estágio, né, acho que é um estágio de seis ou se são quatro meses, não me recordo agora a quantidade de tempo, mas eu quero que isso seja a minha porta de entrada pra que eu fique na Itália, pelo menos essa é a minha Bom, nós fazemos, nós torcemos pra que isso aconteça, e olha, você que tá nos assistindo, esse daqui é um dos trabalhos do Maurício, é uma camisa que vai caber em você, linda com a arte dele aqui, e pelo que a gente tá percebendo, ele vai fazer sucesso mundial, ele vai ser o próximo Leonardo da Vinci, ele vai ser o próximo gênio da área de moda, e já pensou você ter uma das artes do Maurício, você vai ficar milionário no futuro se estivesse daqui, então, as pessoas que estão comentando aqui na nossa live, elas vão participar de um sorteio pra ganhar esse trabalho, essa camisa personalizada do Maurício Duarte, ela é exclusiva, então, você sem dúvida vai curtir demais esse trabalho, então, as pessoas que estão comentando aqui vão participar de um sorteio pra ganhar essa camisa, e eu quero aproveitar e agradecer aqui a todo mundo que já tá comentando, tem uma galera aqui, o Ludwitz, Ludwitz Harris, chamou você de coisa linda, olha, tá vendo? Obrigado. Que legal, dando bom dia, Layrton Sampaio, valeu, Paula Fernandes, que legal, Roger Santos, top, o Rick LP, eu quero, e a Paula Fernandes falando, a gente ainda vai escutar muito dele, isso, mas isso com certeza é uma grande verdade. Nesse teu objetivo de ir pra fora, de aprender mais, de conhecer mais coisas, você consegue ver que, por exemplo, no cenário amazônico, nomes que, por exemplo, poderiam se projetar e de repente não tem essa mesma oportunidade que você? É, eu costumo falar que, por exemplo, isso tudo que eu consegui, que eu tenho alcançado de trabalho, foi por conta de uma, como é que eu posso dizer assim, de algo que a gente nem esperava, por exemplo, a competição em si foi ela que me projetou, assim, não que me projetou, mas que me impulsionou pra que eu alcançasse esses sonhos que eu tinha guardado, que eu achava que eu nunca ia conseguir alcançar. Então, uma coisa que, se eu pudesse, era fazer com que outras pessoas pudessem participar dessa ou de outras competições, que pudessem ter dentro do Estado outros trabalhos que pudessem levar essas pessoas que têm trabalhos ou que têm talentos legais, que sabem fazer coisas interessantes, que pudessem mostrar pra outras pessoas, porque elas se interessam. Eu digo por quê? Porque na época da competição, que eu fiquei um tempo em Belo Horizonte, eu conheci tanta gente e isso expandiu tanto. Eu acho que se eu não tivesse saído de Manaus, eu nunca teria me imaginado fora e nunca teria tido a vontade de escolher ir pra fora. Porque quando a faculdade eu ganhei pela competição, né? Eu ganhei a bolsa. Ah, sim. Eu poderia escolher qualquer lugar, eu poderia escolher ficar aqui, mas eu já sabia que o tanto que eu tinha absorvido fora, que não ia valer a pena, na minha cabeça não ia valer a pena eu usar a bolsa ficando aqui, porque só faltava um ano pra eu formar. E eu achava que aqueles dois anos de faculdade não eram o suficiente pra tudo que eu ainda queria mais, entendeu? Eu queria mais. Um ponto de conforto, né? Aqui você... Isso. E aí, por exemplo, tanto é que lá eu não consegui usar nenhuma das minhas matérias. Eu comecei do zero. Eu comecei uma faculdade do zero, sendo que eu já tinha cursado dois, um ano de educação física, um ano de moda, daqui. Então, assim, eu acho que o que a gente deveria ter, esses desvios, essas verbas que estão indo pra lugares que a gente nem imagina, que são gastos com tantas coisas fúteis, deveriam ser investidos em mais projetos como esses. Pra que mais pessoas pudessem ter essa oportunidade que eu tô tendo. Eu acho incrível quando alguém entra num Facebook ou entra em qualquer lugar, entra em contato comigo e fala, olha, eu, por exemplo, antes de sair daqui eu dei um curso no Senac, de vitrinismo. E isso foi em 2015, 2016. E no meio desse ano eu recebi uma mensagem de um dos alunos de que ele tinha sido promovido, de que, sabe, imagina como isso é gratificante. Acho que é legal. Imagina, assim, que se outras pessoas pudessem ter tido a oportunidade de ter esse curso, ou de, sei lá, pudessem ter essa ajuda, ou não sei. Eu acho que educação ainda é uma coisa muito importante pra ser investida. Infelizmente, tá se perdendo demais. E quando eu falo que eu quero ir pra fora, é porque eu sei que lá fora é mais valorizado. Eu sei que, infelizmente, eu acho bem triste falar isso. Mas, infelizmente, eu sei que lá o valor é maior. Tem realmente uma preocupação com a educação. Entendi. E é isso mesmo. A gente ouvindo aqui esse artista, essa pessoa com essa visão de mundo. E, de fato, a gente olha aqui pra Manaus, por exemplo, não, vamos preparar o pessoal pra trabalhar no distrito. A gente brincou no início. Pra trabalhar no distrito. Ora, por que não prepara esse pessoal pra desenvolver softwares, pra, exatamente, ampliar ainda mais os horizontes no que diz respeito a essas grandes, essas inúmeras, esses inúmeros caminhos que a arte possui? Eu acho que o Amazonas, ele é muito... Eu te fiz essa pergunta porque eu conheço exatamente várias pessoas que são muito boas naquilo que elas fazem, mas que, infelizmente, o cenário local não dá confiança. É horrível, é vergonhoso, é revoltante. Falando em revoltante, agora quem vai fazer a pergunta pra você é o Marcelo. O Marcelo, a gente sempre fala, ô Marcelo e tal, mas o que? O Marcelo é nosso operador aqui, nosso design fotógrafo e também ele que fica com os assuntos assim mais bons. Marcelo, contigo. Eu quero saber do Maurício. Eita! Olha lá, é... cenário local, né? Eu já tive um contato com a galera da moda aqui do Amazonas e ele iniciou aqui, mas ele foi pra fora e teve contato com outras pessoas, mas eu quero saber dele o parâmetro da moda local, assim. O Amazonas é muito rico em muita coisa, como essa moda pode influenciar lá fora e como ele vê o cenário atual da moda aqui, as pessoas que trabalham na área, até mesmo o curso que ele fez. Eu quero que ele dê um parâmetro sobre tudo isso. Então, vamos lá, vamos por partes, né? Eu costumo falar que sempre no meu trabalho, independente do que eu escolha fazer de temática, eu sempre quero colocar um pouco da minha região. Não sei se passou as imagens dos últimos trabalhos que eu fiz na faculdade e eu fiz estamparia manual. Eu fiz estamparia manual, o meu tema era os grafismos indígenas e rituais indígenas, então eu tentei carregar um pouco disso pro meu trabalho. Pra algumas pessoas que já desenvolveram, ou sei lá, pode ser uma coisa bem caricata, porque quando a gente pensa em grafismo a gente sempre explora da mesma forma, a gente sempre usa o grafismo como ele é. Eu tentei maximizar esses grafismos, eu tentei dar uma nova estética, eu tentei usar, juntar isso com uma modelagem que pudesse ser uma coisa mais diferente, porque quando a gente pensa em indumentar indígena, a gente só lembra de saia, né? Aquela saia de palha ou aquele volume de uma tanga. E eu tentei expandir isso, aumentar as mangas, enfim. No meu último trabalho eu usei isso. Relacionado à moda local, eu acho que a gente já, eu acho que assim, de referência a gente já cresceu bastante. O que ainda falta, o que ainda falta em mim também é pensar um pouco fora da caixinha. Eu acho que a gente fica demais, que a gente tem, ah, a gente tem sementes, a gente tem isso e aquilo, mas a gente não busca explorar de uma forma diferente. Acaba sempre ficando do mesmo jeito. Então, é uma visão que eu tenho agora, porque eu consegui ver outros trabalhos e eu consegui ver outras pessoas usando, até às vezes o nosso material de uma forma assim, que você fala, meu Deus, isso é couro de peixe? meu Deus, isso é semente de açaí? Então, assim, é lógico que se a gente não tem essa referência imagética, essa referência de pessoas que fazem trabalhos, a gente nunca vai conseguir pensar de outro jeito, né? Acho que isso é um raciocínio bem lógico. Mas eu acho que do que a gente era, pelo menos quando eu comecei a pesquisar sobre esses trabalhos que eram desenvolvidos aqui, eu acho que já evoluiu bastante. Ainda acho que nos cursos de moda, pelo menos a gente sabe que em todo o Brasil, o sistema S, SENAI, SESI, eles são referências. Eu sei que em São Paulo é assim, em cursos de moda, em modelagem e tudo mais. Eu acho que faltam as faculdades olharem, assim, pelo menos eu não sei como é que está o nível de quais as faculdades que oferecem os cursos, mas faltam ver que não é só a parte teórica, é muito prática. Moda em si é prático, você tem que saber pegar uma tesoura, você tem que saber cortar um tecido, você tem que saber fazer uma peça. Então, essa visão eu não tinha antes. Essa visão eu achava que, por exemplo, até se você vai ter uma confecção, você precisa saber fazer uma peça ou modelar uma peça para você chegar com a costureira e falar, olha, você precisa fazer assim, assim. Essa costura está errada porque você fez assim, assim, assado. Se você não tem esse know-how, você não vai conseguir chegar e falar onde está o erro. Entendi. Então, só essa coisa de história da moda não ajuda muito. Não dá. Eu acho que história da moda é super importante para você saber o que aconteceram nas épocas, nas décadas, mas você precisa saber ter a mão na massa. Eu conheço vários artistas, inclusive, que têm trabalhos incríveis, que são autodidatas, que nunca pisaram numa faculdade, que hoje em dia, eu tenho até um amigo que hoje em dia ele concluiu, né, porque a gente sabe que no mercado você precisa ter um papel para você mostrar o que você sabe fazer, sendo que na vida real nem funciona assim. Tem muita gente que compra diploma e não sabe fazer absolutamente nada. Então, assim, eu acho que tem tudo para melhorar com essas oportunidades que as pessoas estão tendo de ir para São Paulo, de ver Fashion Weeks. Eu acho que isso deveria ser uma super porta para conseguir visualizar um desfile como ele é, uma realização do zero, né, porque normalmente você consegue visitar um bastidor, um ateliê de um estilista, você consegue ver como ele raciocina. Então, acho que isso deveria ser uma super... a pessoa usar como uma referência. Putz, eu conheci o ateliê, sei lá, da Fernanda Yamamoto em São Paulo. Eu sei que ela faz um trabalho manual incrível. Como que eu posso pegar esse trançado, essa cestaria e usar num trabalho meu? Então, assim, eu acho que as coisas têm um super potencial. A gente tem um potencial muito grande de matéria-prima, de recursos, inclusive para fazer tingimentos naturais, essas coisas. E só saber usar. Show de bola. Cada entrevista que a gente vai tendo vai ampliando ainda mais a nossa visão das coisas, né? Obrigado, Maurício. Eu que agradeço. Porque o que você está fazendo aqui é muito mais do que só nos contar a sua história. Você está ajudando as pessoas que nos assistem, por exemplo, a ampliarem ainda mais seus horizontes com a experiência que você está compartilhando, por conhecer a nossa realidade, por conhecer a gente aqui e, ao mesmo passo, conhecer essas novas realidades e tentar fazer essa simbiose, fazer essa união das coisas. E, sem dúvida nenhuma, a gente está saindo dessa entrevista muito mais esclarecida. E eu quero saber o seguinte. Bom, já que eu não posso participar do Sofreio e algumas pessoas também não vão ganhar, só uma vai ganhar. Como é que a gente faz para ter uma peça toda? Tá, primeiro eu vou falar só mais uma coisa relacionada à pergunta do Marcela. Uma coisa que eu acho também muito importante, que deveria acontecer mais aqui em Manaus, é a união de pessoas de trabalhos diferentes para que pensassem em uma coisa só. Por exemplo, o Marcela em si, ele é uma pessoa que está envolvida no meu trabalho por conta da fotografia. Então, há muito tempo a gente começou a desenvolver trabalhos de fotografias, né, que eu pudesse juntar a moda e ele a fotografia. Então, a gente foi alcançando um público, a gente foi ajudando um ao outro a alcançar alguma visibilidade. E eu acho que aqui em Manaus ainda falta um pouco disso. Ainda tem um pouco esse egoísmo de achar que vai chegar em algum lugar sozinho. É impossível. Não dá para chegar em nenhum lugar sozinho. Hoje em dia, se eu for sentar aqui e contar o tanto de gente que já me ajudou em todos esses processos, em todos os trabalhos, é tanta gente que é incrível lembrar dessas pessoas que me ajudaram, se dispuseram a ajudar. Então, eu acho que isso é uma outra coisa que é possível mudar na mentalidade. Inclusive, se você para para analisar, em São Paulo mesmo, existem mil lugares compartilhados, ateliês compartilhados, salas compartilhadas para reuniões. Então, falta um pouco disso, do pensamento em conjunto, do compartilhar. Acho que isso é um ponto também muito importante para destacar. Exatamente. E pegando esse gancho, muitas pessoas deixam, por exemplo, de se destacar porque elas esperam exatamente isso. Não, vou cair do céu. Alguém vai reconhecer o meu trabalho e daí então vai patrocinar e não sei o quê. Se você não fizer realmente essa interdisciplinaridade, se você não aproveitar os amigos, por exemplo, tem aqui o caso do Marcelo, que é um excelente fotógrafo, diga-se de passagem, você que quer fazer um book top fly-by-way, o Marcelo é a opção. Como é que é que o pessoal pode te achar no Facebook ou, Marcelo? Facebook já está lotado, né? Facebook lotado, olha. Só o Instagram agora, Marcelo Sá. Marcelo Sá, fotógrafo das estrelas. Vai mudar nada. Esse é ao vivo. E olha, o Marcelo, o Marcelo já é rico, já é famoso, ele já tem toda uma referência aí, mas começou exatamente isso, nessa coisa das parcerias 0800, que não somente projetaram ele, como projetaram outras pessoas e está aqui um exemplo vivo disso, no caso o Maurício, que também se adequou a isso daí e hoje tem essa projeção aí nacional e é o nosso orgulho. Parabéns, parabéns de verdade. Sim, o que ficou de jeito. Como é que faz para comprar? Hoje, como eu estou morando em São Paulo, né? Sempre quando eu venho para cá eu aviso algumas pessoas e aí já venho com algumas peças prontas ou estou produzindo aqui. Só que dessa vez eu vou, eu já viajo agora no domingo, então agora não dá mais para fazer encomenda. Mas eu tenho uma página no Facebook, que é Maurício Duarte Brand. Está mostrando o que, Marcelo? Não sei. Tem também o, tem meu telefone de contato, tem o Instagram, tem o Facebook. É possível fazer alguma encomenda. Se for para cá, para Manaus, eu tenho que enviar por correio, né? Mas enfim, eu faço os trabalhos sob medida. Essa peça aqui, inclusive, ela é uma peça que ela é alongada, é uma camiseta alongada e ela veste P, M, M, G, mais ou menos, porque ela já tem alguns Gs que são extra Gs. Mas essa daqui ela veste super tranquilo. Se for feminina, dá para usar como uma legging, dá para usar ela como vestido, porque ela está mais alongada. Se for masculina, ela vai ficar como uma long line mesmo, porque você usa como uma peça um pouco mais justa, embaixo. E essa é uma das, um dos meus últimos trabalhos, né? Como eu falei, eu tenho feito essas coisas, essas estampas mais abstratas. Eu tenho tentado utilizar isso como uma referência imagética minha, que a pessoa visualize e já consiga saber que fui eu que desenvolvi a peça. E ela é tingida, tem tingimento manual. Mas as encomendas podem ser feitas desse jeito. Pode ser feito pela internet, tem o meu contato também no Facebook, tem o WhatsApp. Então, pode ser feito assim. Vou fazer a leitura aqui, a gente já está chegando aí no fim da entrevista. E vamos fazer o sorteio. Você tem Instagram, vai lá para o nosso Instagram, do Portal da Holanda, nós vamos fazer o sorteio lá ao vivo, falou? Então, arroba Maurício Duarte Brand. Isso. Brand, né? É B-R-A-N-D. A-N-D, Brand. Mas é só você colocar Maurício Duarte junto, com o mesmo, Maurício Duarte junto no Facebook e no Instagram, já aparece. Ótimo, então. E se quiser que também joga no Google que aparece, né? E o telefone dele é o 944-54-1388-DDD-São Paulo. 11-11-944-54-1388. No final da live você pode voltar aqui e tentar pegar esse telefone. E o e-mail dele é mauricioduartebrand, também, brand, arroba hotmail.com. Falou? Então, nós vamos fazer o sorteio lá no Instagram. Corre agora lá para o nosso Instagram. Nós vamos transmitir ao vivo o sorteio dos que comentaram aqui na nossa live. Falou? Valendo essa obra-prima feita por esse amazonense criativo, grande Maurício Duarte. Maurício, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Sucesso para você. Eu espero que você bombe o mundo inteiro. que a Gisele Bündchen tenha que se ajoelhar nos seus pés, para ter uma roupa, enfim. Sucesso para você. Muito obrigado, muito obrigado. E para você que nos acompanhou, muito obrigado por sua audiência, obrigado pelo carinho, pelos comentários. É sempre bom ter você aqui. Amanhã nós vamos ter aqui mais uma edição do Batalha na Web, que é o nosso desafio de conhecimento gerais. Espero você aqui para mais essa batalha. Falou? Para todos que nos acompanharam, um forte abraço e até a próxima. E até a próxima.